Oi gente, a gente vai fazer, eu e minha esposa vai fazer um simples jantar dos namorados, não deu pra gente ir em outro lugar, mas vamos fazer um simples jantar, uma coisa simples, jantar, eu vou mostrar a minha do jantar, e vou mostrar pra vocês. O meu é o de frango, o do justa de costela, esse miojo aqui, não sei se vocês já viram o comercial, ele agora pode ir no micro-ondas, ai cadê, aqui, ó, ele agora pode ir no micro-ondas, eu vou estar mostrando pra vocês como que faz, e a gente vai estar arrumando a mesa, tá? Ó, a gente vai tirar ele da embalagem de plástico, a gente vai tirar essa tampa, ó, tira a tampa toda, aí a gente vai colocar água até essa listrinha aqui, ó, não sei se tá dando pra vocês verem, ele tem tipo uma marca, a gente vai colocar água até nessa marca, esse aqui não dá nem pra ver, que esse aqui tá mais cheio do que o meu. E aí, gente, ele manda colocar 2 minutos e 30. A arrumação vai ser simples, a toalha de mesa que já está na mesa, a gente não vai trocar, porque não tem necessidade. Não tem necessidade de trocar, vai ser coisa simples, suco, suco de framboesa, a gente colocou aqui o azeite, aí tem esse daqui de sobremesa, sonho, e tem bolinho. Aí, a gente vai ajeitar aqui, os talheres, a gente vai colocar a faca, não tem necessidade de faca, mas vai colocar pra ficar bonitinho. Aí, a gente vai colocar o bolo aqui, no coisa, o sonho também, aí quando estiver prontinho, a gente mostra. Aí, gente, agora eu tirei ele, depois que passou os 2 minutos e 30, eu tirei, aí a gente dá uma mexidinha assim, ó, que as instruções estão aqui atrás. A gente dá uma mexidinha pra soltar ele e aguarda 1 minuto, pode aguardar 1 minutinho dentro do micro-ondas mesmo ou com a tampa, entendeu? E se você não for fazer no micro-ondas, você não pode tirar a tampa toda. Se você for fazer ele com água fervendo no fogo, você tem que abrir a tampa até essa listrinha aqui que tá mostrando. Também tem a instrução aqui de como que faz ele no fogo. Aí você vai abrir a tampa até aqui, colocar a água, colocar no micro-ondas e vai fechar, entendeu? Aí depois você abre, quando acabar o tempo, mexe e deixa fechado também. Aí você deixa por 1 minutinho, aí já tá pronto pra comer. Aí a gente vai colocar no prato, aí a gente vai mostrar a mesa prontinha e a gente comendo, tá bom? Agora, ó, depois que já tá pronto, é só a gente vir colocar no prato. Olha que bonito que fica. O meu é frango com requeijão. Frango com requeijão. Tá igual aqueles macarrão talharine. Vai, abaixa o copo pra não fazer lambança. Tá vendo? Agora a gente vai degustar. O meu ficou mais bonito que o meu é de requeijão. O meu tá igual comida de rico, ó. Quem olha assim nem pensa que é miojo. Mas é Cup Noodles. Patrocina nós, Nissin. Agora a gente vai comer, tá bom? Antes da gente encerrar o vídeo, eu queria deixar o versículo pra meditação de vocês. Provérbios 18. Foca celular. Provérbios 18. 22. Quem encontra uma esposa, acha quem lhe traz felicidade e alcança o favor do Senhor. A nossa Bíblia tá com linguagem atualizada, porque ela é a Bíblia do casamento blindado, tá bom? Eu deixo esse versículo pra meditação de vocês. Provérbios 18, 22. Quem encontra uma esposa, acha quem lhe traz felicidade e alcança o favor do Senhor. Antes de você, mesmo se você for solteiro, estiver namorando alguma coisa, peça a Deus sabedoria pra você poder encontrar uma pessoa que, não que te complete, mas que seja o tanto que falta em você, entendeu? Pra ela poder te ajudar, vocês se unirem e ser o casal perfeito, entendeu? Pra ela poder ser a parte que falta em você. Porque, às vezes, se você erra em alguma coisa, ela vai te completar e você vai acertar, entendeu? Essa é a mensagem que eu deixo pra vocês. E a gente vai comer agora. Bem, essa é a bolsa aqui. Esse daqui são os preparativos ainda que saem da mãe, tá? Chegou. Agora a gente vai comer, tá? Acompanha de comer. Chegou, tá parecendo o celular. Eu vou colocar beijinho, que eu gosto. Tchau, tchau. 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 Feliz dia dos namorados para vocês que são casados, vocês que são noivos, são namorados, para os solteiros também. Esperem o tempo de Deus, não façam besteira, tá? E se você gostou, vem fazer parte da nossa família e junte-se a nós, valeu? Tchau. Fica com Deus.